A CIDADE NO BRASIL Sassá. Fiquei preocupada, você saiu de repente. É, eu tive que resolver um assunto aí. E você tá bem? Não. Eu não tô bem. Tô mal. Tá sendo muito difícil pra mim entender isso tudo que tá me acontecendo. Antes eles me queriam tanto, agora não me querem mais. Eu vou perder essa eleição, não vou não? Será que isso é tão importante assim? Será que não é muito mais importante tudo que você já fez? Ué, o que foi que eu fiz? Você mostrou pras pessoas, Sassá, que existe uma outra possibilidade, que existe uma outra saída. Ah, não mostrei nada, dona Clotilde. Não mostrei nada, nada. Agora vou ter que ficar aí feito um bobo. Esperando, esperando, esperando. A polícia vim pra cá pra me levar pra cadeia. Nossa, Sassá, não desanime. Nós temos apelação, tem... Coisas. Agora não sobrou nada pra mim. Pra mim sobrou só... Só a senhora, não é? Ué... A senhora não é minha. A senhora não é de ninguém. A senhora é da senhora. A senhora é. Ixa, mas que mundo lindo que a senhora tem. Meu Deus do céu. Tão grande pra trás, pra frente, pros lados. Que mundo. E o meu vai ter essa maninha. Agora ainda vou perder a eleição. Coitado do seu Kenzoate. Coitado do seu Miro. Botou tanto dinheiro na minha campanha. O que você tá fazendo aqui tão cedo? Eu já tô aqui há muito tempo. Eu vou fazer um café. É bom. Nós precisamos ter uma conversa muito séria. Acorda, cara. Acorda. É você. Eu e ela. Já foi, faz tempo. Eu não tenho nada a ver com a sua vida amorosa, João. Eu vim aqui tratar de nossos assuntos. Eu já falei pro Rubens que o Sassá pode subir de novo. Só vocês mesmo que acreditam nisso. Pegue aqui, Tomás. Pegue essa arma. Isso é pra você fazer um servicinho? Nós não queremos sujar as nossas mãos. Portanto, é você quem vai executar o João Matos. Tchau, tchau.